Nesse vídeo você vai aprender a tocar a música Para Que Entre o Rei De forma super fácil e super simples pra você tocar na sua igreja, tocar com seus amigos, tocar com a sua família Tenho certeza que se você ficar até o final desse vídeo, você vai aprender Então já se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, tira o vilão da capa e bora tocar Essa música tá na tonalidade de Sol maior e ela possui apenas 4 acordes muito fáceis A sequência é Mi menor, Dó maior, Sol e Ré maior Eu vou dividir essa música em 4 partes Lembrando que se você quiser baixar a tablatura, você pode entrar no grupo VIP e baixar lá gratuitamente, beleza? Na primeira parte nós vamos tocar a sexta corda solta Depois a gente vai posicionar o dedo indicador na segunda casa, na quarta corda E vamos tocar duas vezes com o dedo indicador assim Depois nós vamos posicionar o dedo 3 na quarta casa, na quarta corda e vamos tocar mais duas vezes com o dedo indicador E depois nós vamos tocar com o dedo médio duas vezes a terceira corda solta Essa primeira parte vai ficar assim Repete comigo De novo Essa é a primeira parte Agora a segunda parte, o que nós vamos fazer? A segunda parte a gente vai posicionar o dedo 3 na quinta corda, na terceira casa Vamos tocar com o polegar Depois com o dedo médio nós vamos puxar duas vezes a terceira corda Vamos repetir agora a quinta corda aqui Com o polegar ainda com o dedo 3 pressionado Depois a gente vai tocar a terceira corda solta E tocar a terceira corda apertada, só que agora aqui na segunda casa A gente pode fazer assim Ou a gente pode fazer um hammer on, assim A gente pode tocar duas vezes, solta e depois apertada Ou tocando apenas uma vez e martelando aqui a segunda casa na terceira corda Depois disso, a gente vai posicionar o dedo 1 na primeira casa da segunda corda Vamos tocar com o dedo anelá E depois vamos tirar o dedo 1 e tocar de novo a corda solta A segunda corda solta Essa segunda parte ela vai ficar assim, vai me acompanhando Mais uma vez Agora vamos para a terceira parte Aqui na terceira parte nós vamos posicionar o dedo 3 Na sexta corda, na terceira casa Vamos tocar com o polegar Depois vamos tocar o indicador aqui na quarta corda solta Vamos puxar para cima E depois o dedo médio na terceira corda Assim Depois disso Nós vamos tocar de novo a terceira casa, a sexta corda Depois nós vamos puxar com o dedo médio a terceira corda E dar o hammer on na segunda casa aqui na terceira corda A gente pode dar o hammer on Ou pode tocar duas vezes Primeiro a corda solta, depois a corda apertada Certo? Depois disso A gente vai tocar duas vezes a segunda corda com o dedo anelar Com o dedo anelar você vai tocar a corda si A corda solta Que é a segunda corda solta Depois disso a gente vai posicionar o dedo 2 Novamente na segunda casa Na terceira corda e tocar com o dedo médio Essa terceira parte vai ficar assim Eu vou fazer lento e você vai me acompanhando Mais uma vez Agora a quarta parte nós vamos fazer da seguinte forma Nós vamos posicionar o dedo 2 na segunda casa na terceira corda E vamos puxar a quarta corda com o polegar E a terceira corda com o dedo médio assim Vamos puxar ao mesmo tempo as duas cordas Certo? Depois que a gente puxar essas duas cordas Nós vamos tocar novamente a quarta corda com o polegar Depois nós vamos tocar a terceira corda solta E dar um hammer on na segunda casa na terceira corda Ou fazer da outra forma que eu também ensinei Toca primeiro solta e depois apertada Das duas formas dá pra gente fazer Então toca, toca e toca Aqui na segunda casa e na terceira corda Depois disso a gente vai tocar duas vezes a segunda corda solta E uma vez a terceira corda solta A segunda corda com o dedo anelar E a terceira corda com o dedo médio Essa quarta parte da música vai ficar assim Novamente E aí volta pro início da música de novo Eu vou tocar completo e você vai me acompanhando Se você tiver alguma dificuldade em alguma dessas partes É só voltar um pouquinho o vídeo, tá bom? Se você já conseguiu pegar Vai me acompanhando agora Ela completa Vai ficar assim O senhor Fica muito bonito, não é mesmo? Espero que você tenha aprendido e eu quero te fazer um convite. Se você quiser se aprofundar na técnica de dedilhado, eu te convido a fazer parte do meu curso Dedilhado Expert. Lá você vai aprender na prática todas as técnicas que você precisa para ser um verdadeiro expert no dedilhado. Então é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e entrar para o curso, eu estou te esperando lá. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, assista esse vídeo aqui para você aprender mais uma música e acrescentar no seu repertório. Te vejo por lá, valeu!